Olá, olá. Para desafio 2, tudo o que vais precisar são de 10 moedas. 10 moedas é tudo o que precisas. O que é que nós vamos fazer com as moedas? Vamos construir uma pirâmide. Uma pirâmide com as nossas moedas. As moedas não precisam de ser todas iguais, está bem? Mas claro, se forem todas iguais, há sempre um ar mais bonito à nossa pirâmide. Mas não é necessário que sejam todas iguais, está bem? Portanto, já há aqui a nossa pirâmide construída. E esta pirâmide está a apontar para ti. O desafio que te proponho é que, utilizando apenas 3 moedas, consigas inverter o sentido da pirâmide. Ou seja, em vez de estar a apontar para ti, colocar a pirâmide a apontar para mim. Pronto para este desafio? Já sabes, partilha connosco as tuas soluções. Eu fico à espera. Tchau, tchau.